Então, turma, essa semana nós estamos aí estudando o sistema excretor, né? E como parte desse sistema, nós temos aí o sistema urinário. Então, nós vamos aí falar sobre algumas doenças que podem atacar esse nosso sistema. Então, turma, como nós vimos, o funcionamento dos rins e das vias urinárias é de fundamental importância para a manutenção do equilíbrio do nosso corpo, né? E aí, quando esse funcionamento é disfuncional, ou seja, quando esse funcionamento não está ocorrendo da forma adequada, isso pode acarretar aí o acúmulo de substâncias que são nocivas. E aí, o que seria, turma, uma substância nociva? Eu vou até marcar aqui, ó. Uma substância nociva ao nosso organismo. Substância nociva são aquelas substâncias que vão ocasionar problemas no nosso organismo. São substâncias que acabam prejudicando o funcionamento aí das nossas células, ok? Então, por conta da presença dessas substâncias nocivas que não foram eliminadas aí pelo nosso sistema urinário, isso vai acabar comprometendo várias funções aí do nosso corpo. Essas disfunções, ou seja, esse mau funcionamento, pode ser decorrente de uma doença crônica ou mesmo hereditária. Também pode ser devido à má alimentação, como nós já falamos aí. A questão de ter bons hábitos alimentares é de fundamental importância para o funcionamento correto, né? E equilibrado do nosso corpo. O nosso corpo é uma máquina e nós sabemos que toda máquina precisa aí de um bom... Para que ela possa ter um bom funcionamento, ela precisa passar por manutenções, né? Então, má alimentação, maus hábitos de higiene, ou até mesmo por conta de agentes patogênicos, né? Nós já vimos aí alguns. Então, tudo isso acaba influenciando na questão do mau funcionamento do nosso sistema excretor. E isso acaba aí ocasionando no acúmulo de substâncias que vão ser nocivas ao nosso organismo. Já vimos que a água é um componente, turma, importantíssimo, né? Para o funcionamento adequado do nosso corpo, certo? Porque a água, ela é considerada aí solvente universal. Ou seja, o que isso significa? Que a água consegue aí dissolver certas substâncias que estão presentes no nosso corpo. As substâncias que são transportadas, ou seja, que são carregadas pela água, tanto para nutrir o nosso corpo, quanto para serem eliminadas. Então, vimos que os resíduos também são eliminados por meio da água. Então, nós devemos aí beber água, né? O conselho aí, o indicado é que a gente tome aí pelo menos dois litros de água, né? Por dia, certo? Isso aí, galera, é importantíssimo, certo? Porque a água, além de... Nutrir... Nutrir não, perdão, turma. Além dela, da água... Agora faltou a palavra, meu Deus. Vamos hidratar, né? As nossas células, né? Deixar aí o nosso corpo hidratado. A água também aí é responsável por carregar, né? Algumas substâncias, ou seja, transportar algumas substâncias pelo interior do nosso corpo. Mas ela também é responsável por eliminar algumas substâncias nocivas. Então, por isso, é fundamental ingerirmos água em quantidade suficiente. Então, como eu falei, é aconselhado aí pelo menos dois litros de água por dia. Outros aspectos importantes, né? É a questão da alimentação. Precisamos comer bem e evitar alimentos tóxicos, né? Devemos evitar aí conservantes, corantes, bebidas alcoólicas. Além disso, alimentos ricos em ácido úrico devem ser consumidos com moderação. Tais como alguns frutos do mar, frituras e vísceras. Então, turma, vamos agora conhecer alguns problemas que acometem o nosso trato urinário. Então, vamos dizer aí alguns problemas renais. Então, muitas vezes os rins param de funcionar devido a certas doenças crônicas. Nesse caso, a função renal se torna deficiente. E dessa forma, provoca aí, certo? Alguns probleminhas, né? Em relação ao funcionamento do corpo, certo? Então, com isso, turma, os rins não conseguem excretar, ou seja, eliminar os metabólitos que se acumulam no sangue. Resultando, então, no aparecimento de sintomas que caracterizam a uremia. Os pacientes com função renal comprometida podem apresentar náuseas e vômitos. Podem apresentar fraqueza, sonolência, dor de cabeça, entre outros fatores. Atualmente, existem aí duas técnicas cirúrgicas para situações em que os medicamentos não conseguem estabelecer a função renal. O emprego do rim artificial e o transplante de rins. O transplante é hoje mais comum. Quando apenas um dos rins é atingido pela doença, né? Pela moléstia, a cirurgia remove somente o rim doente. Ficando o rim sadio, que sozinho consegue aí suprir as necessidades orgânicas de maneira perfeitamente compatível com o processo vital, né? Porque, como nós sabemos, nós temos aí dois rins. Então, um consegue aí realizar a função, né? Que os dois juntos desenvolveram. Existem também aí outras patologias, né? Que são produzidas pela disfunção renal, ou seja, pelo mau funcionamento dos rins. Eu já tive cálculo renal, gente. É uma dor horrível. É uma dor quase que insuportável. Eu não conseguia nem andar de tanta dor. Então, o que seria esses cálculos renais? É a formação de pedras nos rins. E ocorre devido à alta concentração de cristais na composição da urina. Que vão se aglomerando, ou seja, que vão se formando, se juntando, formando, então, dessa forma, essas pedras. Esses cristais se apresentam na forma de oxalato de cálcio, fosfato de cálcio, fosfato de magnésio e ácido úrico. Os cálculos renais variam de tamanho e geralmente chegam até 10 milímetros. Quando atingem maiores dimensões, ou seja, maiores proporções, são retirados por meio de cirurgias, ok? Ou por meio de bombardeamento a laser. Temos também, turma, a nefrite. Então, toda doençazinha que terminar aí com esse sufixo "-ite", indica uma inflamação. Sinusite é uma inflamação. Bronquite é uma inflamação. Então, a nefrite também é uma inflamação nos glomérulos renais. Que provoca a redução da quantidade de urina e inflamação das vias urinárias. Pode ocorrer também, turma, temos aí tumores nos rins. Os tumores nos rins podem ser benignos, que são geralmente pequenos, e bem delimitados ou malignos. Que são responsáveis por um grande número de mortes, que no caso seria um caso de câncer renal, certo? Temos também insuficiência renal crônica, que é uma doença causada por bactérias, diabetes e hipertensão. Para pacientes com insuficiência renal aguda ou crônica graves, pode ser aconselhável a hemodiálise. Esse procedimento consta de uma máquina que filtra de forma artificial o sangue e corre da seguinte forma. A circulação do paciente é conectada à máquina de hemodiálise. O sangue passa a circular por tubos de paredes semipermeáveis. Esses tubos são mergulhados em substâncias presentes no plasma sanguíneo, certo? E os excretos tóxicos são absorvidos pelos finíssimos poros das paredes semipermeáveis e aí bombeando o sangue. Temos ainda a cistite, que é uma doença causada pela infecção da bexiga urinária. E aí essa infecção é ocasionada por bactérias que se infiltram pela ureta e infeccionam as nossas vias urinárias, provocando um ardor intenso. Geralmente provoca uma vontade frequente e muito intensa de urinar, mas o indivíduo só consegue eliminar uma pequena quantidade. Além disso, a urina pode ter alterações de cor e provocar ardência ao sair. Pode haver dor ou desconforto na região abdominal e febre. Esse tipo de inflamação é mais comum nas mulheres, pois nelas a uretra é mais curta e isso as torna mais vulneráveis à contaminação por bactérias. Que por muitas vezes vem da própria região anal. Por isso é muito importante termos cuidado com a nossa higiene. Principalmente após as mixões e evacuações. Então, beber bastante água e evitar prender a urina por muito tempo. O tratamento, quando causado por bactéria, vai consistir aí na administração de antibióticos. E o paciente deve beber muita água para urinar com frequência e assim limpar a bexiga. Então, turma, vemos aí algumas doenças que acabam prejudicando o funcionamento do nosso sistema urinário. Que faz parte do nosso sistema excretor. Então, vimos aí que é muito importante a eliminação dessas substâncias tóxicas. Pois, dessa forma, evitamos aí doenças e algumas delas que podem até ocasionar risco de morte. Então, turma, forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Até a nossa próxima semana. Então, não esqueçam da importância do envio dos TDs. E envia esses TDs, turma, no prazo estipulado pela escola. Para que isso aí não prejudique a nota de vocês, ok? Então, agora sim, recado dado. Até a próxima.